— Cara, vamos falar de música autoral, então. Além do tributo ao Maico, tu tem uma carreira autoral também. — É, tu tem cano, né? — Músicas já, mais o Lanternas Afogados, né? O Rei Chega Mais, Não Pode Acabar, e o Lanterna. Cara, como é que é isso, cara? E como é a diferença? Como é a aceitação do público? Quais são suas... O que você pensa em repassar com essas músicas e em quem você se inspirou pra fazer as músicas e a carreira em si? E se não, porque as músicas são em lá que eu ouvi aqui. Pouca gente vai entender essa, mano. — É piada pra poucos, né? — É. Meu, eu comecei a compor e aí eu não toco, então eu não consigo, não sei fazer arranjo. Eu componho letra e melodia. E aí eu comecei a chamar pessoas pra fazer arranjo e gravar e tudo mais. Lá por 2007, eu comecei a fazer isso. — Eu não era na sua, não. — Era uma busca de tentar encontrar uma identidade mesmo. Porque eu queria ter uma carreira autoral, mas eu ficava... Como que eu vou fazer isso? De onde eu vou tirar isso? Então, era um exercício. Eu compunhas, ia lá e a gente fazia um arranjo, eu gravava. E aí eu achava que tava uma merda, guardava. Aí passava alguns meses, eu tinha mais ideias, ia lá, mais duas, três músicas, fazia, produzia, gravava, achava que tava uma merda e guardava. E passei muitos anos fazendo isso. Anos, cara, sempre. E assim, com vários tipos de produtores que você imagina, sabe? Gente que já... Pô, gente que trabalhou, sei lá, tinha acabado de produzir a de mota. E aí eu ia lá, sabe? Me endividava, me ferrava. E aí eu pensava, não, não tô pronto. Não tô pronto. E é assim, eu comecei a... No início era uma coisa muito mais de, ah, vamos ver o que eu consigo fazer. E aí eu me lembro, cara, tem uma passagem que eu me lembro muito bem, assim, que eu tava fazendo um evento, era um evento beneficente pra uma comunidade. E aí eu lembro que, tipo, não tinha ainda essa coisa de Anitta, esse estouro do funk. Porque hoje, hoje tem muito MC que virou referência pra molecada da comunidade. Na época, eu lembro a molecadinha dançando break. E aí eu olhava os passos e eu falava, isso não é Michael. E a molecadinha falava, é Chris Brown, né, tio? Chris Brown. E aí eu falava, mano, que loucura. A molecadinha aqui não tem uma referência brasileira de alguém que faça esse tipo de coisa. Sim, sim. Falando de Michael, hoje, Chris Brown não. Ele só sabe bater em mulher mesmo e não é legal. Você é. Ok, mas também. Não que hoje tenha essa referência ainda do pop ou do arbi, porque eu acredito que não tenha. A gente tem o funk mesmo, que é uma linguagem da periferia, que tem o seu mercado próprio. Mas foi aí que eu comecei a pensar que eu falei, cara, isso que eu faço tem lugar, em algum lugar. Mas eu não conseguia enxergar. E aí eu produzi, produzi. E aí, quando o Lavel veio, eu mostrei pra ele e ele falou, cara, puta que som foda. Eu não entendo nada, mas eu gostei demais. É bem gravado e tal. Manda pro Michael Prince. O Michael Prince foi, durante muitos anos, o assistente do Bruce Whedin, que é o grande mago da carreira do Michael. É o cara que foi um engenheiro de som e captou todos os trabalhos do Michael, desde The Wiz. Ou seja, ele começou a captar o Michael antes do Off The Wall. E aí esse cara foi assistente do Bruce Whedin. Ele ouviu e falou, cara, que som foda. Nossa, eu nem sabia que o Brasil tinha essa sonoridade. E aquilo me encheu de coragem. Foi por isso que eu liberei Rei. E assim, eu nunca, até então, eu nunca tinha liberado nada que eu tinha feito. E eu nem lancei Rei. Na verdade, eu gravei um clipe e disponibilizei pra galera. E a aceitação da galera foi muito boa. Da galera falar, meu, você tem que pôr no show, você tem que pôr no show, você tem que pôr no show. E eu ficava meio, achava que não era legal pôr no show, até que eu pus no show e eu entendi. Porque desde o início, eu sempre achei que eu tinha que encerrar o show pra validar o que eu falava no show. Eu entendia que eu tinha que não podia estar de Michael. Eu sempre falei o mesmo texto, mas eu entendia que eu precisava não estar tão Michael. E aí quando eu pus Rei, pra mim, fechou a história, no sentido de fazer sentido. E pra mim, a surpresa, as pessoas passaram a gostar. E aí eu falei, cara, as pessoas gostam. Eu gostei muito. E aí eu falei, ah, vou fazer... Ah, renda certo o show de São Caetano. É, vou fazer mais uma, vou fazer mais uma. E Lanterna dos Afogados mesmo foi de uma apiração que eu tive uma época que eu falei, e se eu fizer algumas músicas que não são minhas, mas se eu fizer como eu gostaria. E aí nessa mesma época eu peguei uma música sertaneja e gravei de um jeito que não é sertanejo. Peguei Lanterna dos Afogados. Oi? Que legal, cara. Que música que é? Peguei uma... A sertaneja é uma que é... Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredita em você. Mas eu fiz uma pegada com voz, abertura e tal. Demais. Aí eu fiz uma do Lula dos Santos. Eu nem lembro todas, porque algumas eu larguei no mês. Mas a Lanterna eu fui até o final. E aí eu falei, ah, vamos fazer clipe. Aí o Caio Felipe foi, dirigiu o clipe. E aí agora a minha ideia é focar muito no autoral, porque eu entendo que eu tô ficando velho. E tem gente até que fala que eu já tô velho demais, que eu já tô acabado. E eu entendo... Eu entendo que... Eu sei quem foi aí, ó. Eu entendo que a vida inteira eu fiz o que eu faço, assim, eu fiz no palco. Ou eu dançava quando eu era moleque, depois eu comecei a cantar, aí comecei a fazer minhas coisas. E aí eu penso que, assim, vai chegar o momento que eu não vou conseguir mais fazer Michael. Não, não... Por uma questão física mesmo. Vai ficar difícil de eu fazer. E eu penso que a única forma de eu poder continuar no palco é se eu tiver um trabalho autoral. Eu até posso fazer releituras do Michael, releituras de outros artistas. Mas eu acho que eu preciso apoiar isso em alguma coisa que eu realmente possa... Fincar de alguma maneira. Eu acho que o autoral é esse caminho. Sabe? Eu odiaria chegar amanhã... É um pavor que eu tenho, cara. Eu morro de medo de chegar amanhã, acontecer alguma coisa comigo e eu não poder fazer mais Michael. E aí isso me... Eu não poder fazer mais show. Então é um medo que eu tenho. E o autoral... Eu ia até perguntar uma coisa. Tu acha que quem trabalha com cover, tipo eu, você, o Luíde, fica mistificado pelo artista? Ou você acha que o cover pode ser um caminho de introdução de suas músicas autorais? Que é o que você faz? Porque tem muita gente que tem um preconceito e com o cover em si, né? Existe bastante. Que tira o espaço de música autoral, sendo que são nichos totalmente diferentes, né? Não, é nicho totalmente diferente e, assim... Eu demorei muito, cara. Eu demorei muito pra entender que, tipo... Não interessa o que a gente faça. A pessoa que não gosta de cover, ela não vai gostar de cover. E aí Legenda Adriana Zanotto